E aí seus cartoleiros, e aí seus cartoleiros aí Hoje a gente vai ensinar mais um time aí pra você imitar na rodada, vai dar umas dicas aí E vamos aí começando com goleiros, a gente tem como boas opções Gatito Fernandes Martim Silva do Vasco que vai jogar um clássico, pode ser que ele seja cobrado A gente vai arriscar e vai colocar o Martim Silva aí, que pode fazer umas defesas difíceis E sem dúvida pode, quem sabe, garantir com o SG A gente tem como boas opções também o goleiro Renan Ribeiro do São Paulo O goleiro Jean do Bahia, que vai jogar contra o Botafogo Pode ser que ele seja cobrado aí, em alguns momentos do jogo E agora a gente vai para o setor de zagueiros Como opções a gente pode escalar o Cardi do Botafogo O David Braz Temos também como opções o Rodrigo Caio A gente vai começar escalando um zagueiro jovem aí do Botafogo O Igor Rabelo Nosso primeiro zagueiro aí Olha ele aí Vai jogar contra o Bahia E pode ser uma boa aí É um zagueiro que está custando barato e pode, quem sabe, dar uma valorizada Nossa próxima alternativa para a zaga é o zagueiro Gabriel do Galo O Atlético vai jogar em casa contra a Ponte Preta e é favorito sem sombra de dúvida Agora a gente vai para o setor das laterais E tem como opções, na minha opinião, um dos laterais que está em boa fase na atualidade É o lateral Reinaldo da Chapecoense que está com certeza indo muito bem esse ano, nessa temporada, nessa reconstrução da Chapeco A gente tem como opções também o Zeca do Santos, o Santos em casa é um time bastante forte O Jefferson do Vitória Mas a gente vai escalar o Reinaldo que está jogando demais, sem sombra de dúvida, como a gente falou Tem como opção também o Sid Clay, pode ser que ele dê uma mitada O Buffarine é uma boa opção para quem não tem muitas cartoletas como a gente O próximo lateral a gente vai escalar é o Mena do Sport Está jogando demais, é lateral da seleção chilena E pode ser que dê uma mitada aí para a galera Vai jogar em casa E sem sombra de dúvida, o Sport é um time muito forte dentro de casa Está aí o Mena A gente vai fechar aí o setor defensivo Agora a gente vai para o setor de meio campo aí Setor de defesa fechado Agora a gente vai para o setor de meio campo E a nossa primeira dica é o Elias Para quem tem muita cartoleta, é claro A gente não vai escalar o Elias porque está muito caro Tem como opções também o Wendel que deu uma valorizada Gustavo Scarpa Mas a gente vai escalar o Camilo Vai jogar contra o Bahia Pode ser que dê uma mitada O Camilo que vem jogando muito bem desde que chegou no Botafogo Pode ser uma boa opção aí para o meio de campo Temos como boas opções também o Alione do Bahia Mas a gente vai, tem como opção também o Otávio O William Arão que desarma muito, faz muitos desarmes nos jogos A gente, a nossa próxima opção para o meio é o Richley Que está jogando demais no esporte também É uma boa opção aí para quem quer valorizar Ele vai jogar contra o Grêmio dentro de casa Pode ser uma boa alternativa Temos também o Luiz Antônio Que vai jogar contra o Havaí A nossa próxima alternativa A nossa próxima opção Vai ser A gente vai apostar aí Numa surpresa aí A gente vai Apostar no Casares aí Que pode ser uma boa Para essa rodada aí Ele que deu uma assistência no último jogo Fez 6 pontos Até que eu é favorito jogando dentro de casa Pode ser que seja uma boa aí Para os cartoleiros que querem mitar aí na rodada Pronto, a gente já fechou o setor do meio campo Agora a gente vai para o setor de ataque A gente está na formação 4-3-3 A gente tem 24 cartoleiros Vamos montar um ataque barato aí Para a galera conseguir dar aquela mitada A primeira alternativa, galera É o Elton Paulista É o Elton Paulista O Elton Paulista Está muito barato E é um bom atacante Sem dúvidas Pode ser uma boa aí Para essa rodada A gente tem como opção também O Rogério Do esporte A gente vai escalar O Eduardo Silva Vai de Eduardo Silva Só mais um atacante Para fechar aí O time aí Para a galera Dar aquela mitada Tem como boas opções também O atacante Roger Do Botafogo Pode ser uma boa A gente vai fechar o nosso ataque Com o Paulinho Do Vitória Vitória que joga em casa Pode ser uma boa alternativa O Curitiba não é uma equipe muito forte Fora dos seus domínios Pode ser que perca o jogo Quem sabe o Paulinho aí Faça um gol E uma assistência Para a gente conseguir mitar Agora a gente vai tentar Procurar um técnico aí Barato aí Puxando uma cartuleta de 97 A gente não tem muitas cartuletas Como a gente falou no início do vídeo A gente vai procurar aí um técnico E a gente vai ter que vender Alguém aqui galera É... Pra procurar um técnico A gente vai vender o Richo Mas pode ser uma boa alternativa Pra quem tem muitas cartuletas É claro Quem não tem A gente vai ter que improvisar aqui E vai procurar um meio campo Mais barato aí Que seja bom e barato Pra galera conseguir mitar A gente vai apostar no... A gente vai de William Farias A gente vai jogar em casa Como eu falei Pode ser uma boa né Uma boa alternativa aí Pra galera Dar aquela mitar O técnico a gente vai escolher O... Pra finalizar a gente vai escolher O Ney Franco Finalizar aí o time Esse foi mais um Dicas de Cartola aí galera Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal A meta é chegar a 200 inscritos Até o final do mês E... Se você gostou do vídeo Deixe comentários Sugestões aí E é isso aí galera Valeu! Tchau 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 Tchau